Farão dessa noite uma noite inesquecível e muito especial. Boa noite pra todo mundo que veio! As emoções e surpresas dessa noite estão apenas começando. Porque a vida é tão curta, que a gente se preocupa tanto com coisas úteis e acaba esquecendo que é o principal. Quer compartilhar o amor? Minha filha, eu te amo! Boa noite pra todo mundo! Que é o nosso mais bonito! Boa noite pra todo mundo! Boa noite pra todo mundo! Boa noite pra todo mundo!